Moradores de Guará acordaram assustados com a violência. Ladrões fortemente armados explodiram caixas eletrônicos. Segunda ocorrência semelhante em pouco mais de um mês. O assalto foi nesta agência da caixa no centro da cidade. O crime aconteceu por volta das três e meia da madrugada. Duas pessoas chegaram a ser rendidas pela quadrilha. A explosão foi tão forte que a agência ficou totalmente destruída. Um veículo, possivelmente um Astra, de cor escura, parou. Cinco indivíduos desceram, dois bem armados, no mínimo dois bem armados. E renderam duas pessoas que estavam aqui, ao lado do banco, tomando cerveja, por volta de três e meia da manhã. Dois entraram no estabelecimento com o pé de cabra, colocaram os explosivos, ocorreram as explosões. Tiros foram disparados e acertaram vários estabelecimentos. Segundo a PM, os ladrões usavam um fuzil e também um calibre 12. E o que chama a atenção da população e também da polícia é que no mês passado, bandidos fortemente armados também assaltaram uma outra agência bancária aqui na cidade e em plena luz do dia. No dia 6 de maio, pelo menos dez ladrões invadiram esta agência do Banco do Brasil. Funcionários e clientes foram rendidos. Câmeras de segurança chegaram a registrar o momento em que algumas pessoas correram com medo. As ações criminosas deixaram a população assustada. Foi um susto, foi um barulho muito grande. O bicho foi uma barulhada mesmo. Nossa senhora. Aí eu acordei, levantei, abri o portão, olhei pra cá, estava um fumaceiro danado, mas não sabia que era o banco. A população guarainha vai ficando assustada que isso tem, porque nunca aconteceu isso aqui na cidade. Já é a segunda vez, né? Dá medo e muito medo mesmo. Verdade mesmo. Dá tristeza na gente. A tranquilidade da cidade acabou. Acabou. O crime do mês passado segue a cargo da Polícia Civil. O assalto desta madrugada será investigado pela Polícia Federal por se tratar de uma agência da Caixa. Por conta dos estragos, o banco estará fechado por alguns dias. A Caixa não informou o valor levado pelos criminosos. André Costa, de Iguará, para o Jornal da Clube.